Música A gente está mais um ano renovando o contrato da Pacaembu com o Botafogo Para nós é um motivo de orgulho continuar com esse time que é guerreiro, tanto quanto a construtora A gente tem uma empatia muito forte pelo time Estamos juntos em todos esses últimos anos nessa luta Eu acho que vai ser muito importante continuar junto com o Botafogo e com o Ribeirão Preto Nesse novo momento do clube e da construtora que já estão assinando 2.400 unidades das 7.000 que nós já lançamos Bom, queria dizer o seguinte, a Pacaembu já é de casa, é o segundo ano E de casa ela entende Então o Botafogo agradece e espera sempre dar o retorno aos nossos parceiros Além de agradecer, o Botafogo quer que os nossos patrocinadores tenham um retorno em função do investimento que é feito Neste momento o Botafogo hoje disputa a Série C, um campeonato altamente deficitário Deficitário no sentido em que a CBF não nos dá cota de participação no campeonato Então ter patrocinadores parceiros como a Pacaembu nos ajuda e muito a superar esse campeonato E chegarmos na Série B Então a Pacaembu pelo segundo ano está junto com a gente Esteve no campeonato paulista, agora está na Série C Estará no campeonato paulista do ano que vem E que a gente deseja muito gol na casinha Opa! Tá bom? Muito obrigado Tchau! Tchau!